Olá galera, de volta aqui fazendo uma review do sistema chamada, uma distribuição chamada Cyber, CyberOS né, CyberOS ele é baseado aí no WESH, no WESH LINUX, e vamos tá fazendo, dando uma olhada aí nessa diferença disto né, ver o que ela tem de bom aí para nos mostrar né, e a gente já tá, vamos usar aqui o VirtualBox, a gente já criou a máquina, vamos iniciar aqui né, a configuração aí dela aí né, lembrando que a inscrição aí fica por conta da casa né, fica a serventia da casa né, a inscrição e o like, vamos iniciar aqui né, isso aqui é a última versão né, vocês podem tá, tá olhando aqui o site né, esse é o site aqui da distribuição, quanto carrega ali a gente vai tá olhando aqui né, tem a documentação né, isso é muito importante a documentação da disto né, muita gente não liga para isso, mas é muito importante, tem a documentação, tem a aba aqui de download né, onde você pode tá baixando aqui, de acordo com a sua preferência né, ela faz um download aí, é uns 2GB mais ou menos né, e aqui estamos carregando a disto né, a disto tá sendo, inicializado aqui na VirtualBox, que ela já carregou né, fazemos aqui o papel de parede né, o papel de parede aqui bem bonito, aqui eu creio que ela já abriu né, nós vamos entrar aqui no lanche né, aqui embaixo a gente viu que não tem nada né, mostra ali a logo da bateria né, então nós vamos clicar aqui no lanche né, que é um tipo um menu iniciar, e galera eu surpreendi né, que o lanche dela aqui é bem bacana, já temos alguns aplicativos aqui né, nós temos o file-manage né, que é o gerenciador de arquivos, nós temos aqui, se você quiser tá instalando aqui, já tem aqui inicialmente aqui um link aqui para instalar né, tem um gravador de voz, calculadora, é o uso do disco ali né, aí temos o VIN né, que é um editor de texto, terminal, vamos aqui dar uma olhada aqui nas configurações né, eu não estou sabendo ainda qual o ambiente gráfico é isso né, ainda não consegui identificar, acho que eu entendo no ambiente gráfico da própria distribuição né, vou tá olhando aqui, aqui né, aqui já mostra pra gente né, a versão do SEO né, aqui mostra a versão CyberOS, Canon do Linux é o Canon 5 já, o 5.12 e Cyber ISO né, e aqui já mostra outras informações, vamos olhar aqui outras informações, descendo aqui a barra para baixo aqui, a gente vai ver mais algumas informações né, deixa eu ver se eu consigo né, visualizar aqui mais, isso aqui mostra a CPU né, memória RAM CPU, mostra ali o nome né, gostei galera, gostei, esse ambiente gráfico parece bem legal, já mostra contas né, parece um pouco com o gnome né, essa aba aqui do lado aqui, que é onde mostra a docker né, o estilo da docker que você pode tá, aí colocando aqui pro lado ou embaixo né, tá modificando, isso é bem legal, vou deixar do lado né, aqui fica mais, fica mais top, idiomas, papel de parede aqui tem, tem outros papel de parede aqui também né, a gente pode tá, ali são os papel de parede no caso da, da dock né, colocou isso dali, é, vou tá, olhando aqui o display, algumas configurações né, vamos usar lancha novamente, e essas são as primeiras impressões né, dessa disto né, vocês podem tá testando aí, vamos olhar aqui o terminal né, bem legal, vamos aqui no file-manage, dá uma abrida aqui no file-manage, aqui é o gerenciador de arquivos né, onde temos as partes, né, tem uma pasta raiz né, do sistema também, e é bem leve, bem legal, gostei bastante, tá me deixando aí, você pode tá entrando no link aí, fazendo download, e testando aí essa, e pedimos aí a inscrição, né, pode tá se inscrevendo aí no canal, deixando seu like, agradeço, agradecemos a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.